Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, com a aula de Ciências da Natureza e Matemática. Vamos aprender muita coisa legal nessa aula de hoje. Já vou mostrar para vocês a apresentação que eu preparei. Então, o tema que a gente vai trabalhar nessa aula será cuidados com o nosso corpo. Então, ao final dessa aula, você vai ter aprendido, vai conhecer alguns cuidados que são essenciais para o corpo. Vai também aprender a enumerar esses cuidados em uma sequência, organizando em uma rotina. Entendendo que há separação, né, em momentos do dia, com manhã, tarde, noite. E em cada momento você faz uma atividade diferente. E a gente conhece essa organização por rotina. Tá bom? Então, crianças, quando a gente fala de cuidados com o nosso corpo, né, tem uma série de cuidados que são essenciais para manter a nossa saúde, o nosso bem-estar. E vai além da higiene. Como a gente já discutiu em outra aula. Esses cuidados vão além de tomar banho todos os dias, escovar os dentes. Lavar as mãos. Esses cuidados de higiene são muito importantes. Mas tem outros cuidados que também são essenciais. E esses servem principalmente para manter o nosso bem-estar, para a gente se sentir bem. E isso, com certeza, contribui muito para a nossa saúde. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, fazer atividade física. Fazer atividade física produz no nosso corpo uma série de hormônios que fazem a gente se sentir bem, feliz, confiante. Então, você pode fazer atividade física na sua casa andando de bicicleta, jogando bola, brincando com seus coleguinhas. Tem várias brincadeiras que você pode fazer em casa, como a amarelinha, como pular corda. São atividades simples, brincadeiras simples. Mas que quando a gente acaba a brincadeira, a gente se sente feliz, animado, não é isso? Tem um outro cuidado que também é muito importante, que é beber água regularmente. Você precisa beber pelo menos um litro e meio a dois litros, a depender do seu peso, do seu tamanho. Você precisa consumir essa quantidade de água todos os dias, para que o seu corpo se mantenha hidratado, seu cabelo fique hidratado, sua pele, suas unhas, tá? Para que o seu intestino fique regulado, você precisa consumir bastante água. Uma dica que você pode fazer, que vai te ajudar, é adotar uma garrafinha de água, tá? Por exemplo, se você não tiver aí uma garrafinha, você pode pegar um vaso, né? Um vaso de refrigerante, de iogurte, que ia ser jogado fora. Você pode reutilizar esse vaso e usar ele para guardar água. E aí, você coloca lá na geladeira. Olha, esse vaso aqui é meu, meu irmão. Então, todos os dias você vai beber toda a água que tiver naquele vaso, naquele litro. Isso aí já vai te ajudar muito. Eu não largo meu vaso de água. Olha ele aqui. Dormir também é muito importante. Dormir bem, até oito horas por dia. As crianças que dormem bem, né? Dormem pelo menos oito horas por dia. Elas têm mais facilidade para aprender, porque elas se concentram mais, tá? Na aprendizagem, você precisa ter um descanso para assimilar as coisas que você aprendeu. E isso também acontece no momento em que você está dormindo, sabia? Por isso que é importante dormir no horário certo, acordar no horário certo. Nada de ficar vendo filme, desenhos animados, até mais tarde. Também muito importante, crianças, ter uma alimentação saudável. Comer frutas, verduras, né? Consumir leite, que é importante para os ossos. Talvez você não goste muito de todas as frutas, não goste muito de todas as verduras. Mas acredite, isso faz um bem enorme para a sua saúde. Então, quando a mamãe falar assim, ó, preparei uma sopa de legumes. Diga assim, vem, mamãe. Traga essa sopa que eu vou comer tudo. Além disso, é essencial que você faça as suas necessidades fisiológicas no momento em que você sente vontade, tá? Nada de ficar segurando, vontade de fazer xixi, de ir ao banheiro para ficar mais tempo brincando com os colegas. Porque isso pode te prejudicar, pode causar alguma infecção urinária, por exemplo. Agora, diz pra mim. Esses cuidados essenciais, eles são organizados dentro da sua rotina, tá? Então, qual é a importância de registrar a sua rotina? Lembrando que rotina são aquelas atividades que você faz todos os dias. que você organiza em uma lista, com horário, com dia para fazer aqui. Então, registrar a sua rotina é importante para você organizar o seu tempo. Para você não se perder no seu tempo. Então, como o calendário e o relógio pode te ajudar a organizar melhor essa rotina? Com a ajuda do calendário e do relógio, você consegue definir os dias da semana que você vai fazer aquela tarefa, o horário, a semana, o mês. Por isso que é importante, e a gente já viu aqui nas nossas aulas, como é organizado o calendário. Então, é importante que você faça uso desse instrumento no seu dia a dia para organizar a sua rotina. Me diz aí, como é a sua rotina? O que é que você costuma fazer todos os dias? Quais são as atividades que você faz? A rotina, crianças, ajuda a gente a organizar as nossas atividades em momentos. A gente sabe que um dia tem a manhã, a tarde e a noite. Três momentos principais. Então, cada momento tem uma tarefa que a gente faz. Algumas se repetem, outras não. Outras têm um horário para acontecer. Por exemplo, quando a gente estava indo para a escola presencialmente, quem estudava pela manhã ia para a escola só pela manhã. Quem estudava à tarde ia para a escola só à tarde. Agora que a gente está no ensino presencial, você tem uma dinâmica aí na sua casa, que você pode estar acompanhando as aulas ou atividades de qualquer maneira. Mas vai chegar o momento em que você vai retornar para essa rotina de estudar, de estar em contato com a sua escola, apenas no momento em que você está no outro lado. Vamos ver aqui algumas tarefas que são comuns em cada momento do nosso dia. Manhã, quando o sol está nascendo. À tarde, quando esse sol já está mais no meio do céu, você já consegue ver mais aberto. E à noite, quando a gente vê no céu a lua, as estrelas. Então, tem atividades que as crianças sempre fazem para a manhã. Todas as pessoas, na verdade. Como acordar, escovar os dentes, tomar banho, estudar, brincar. São tarefas comuns as rotinas das crianças pela manhã. Vamos ver agora o que as crianças costumam fazer à tarde. E aí você vai me contando se o que eu estou dizendo aqui é o que você faz aí na sua casa ou se é diferente. É outra coisa que você faz. Inclusive, você pode até pegar aí o seu caderno e ir acompanhando a escrita dessas tarefas diárias para também organizar aí a sua rotina. Então, à tarde, as crianças geralmente vão almoçar, né? Aí no horário de meio-dia, a partir do meio-dia as crianças vão almoçar, arrumar o quarto, jogar bola, realiza as atividades escolares. São exemplos que podem ou não estar relacionados às atividades que você faz. E à noite? O que as crianças costumam fazer à noite? costumam jantar, ajudar a secar os pratos, aí você ajuda a sua mãe a secar os pratos da sua avó, sua tia, madrasta, escovar os dentes. Lembre-se que é sempre importante após as refeições escovar os dentes, que são um cuidado essencial para a nossa saúde. dormir, dormir bem, né? No horário. Agora, crianças, a gente tem um desafio. A gente vai confeccionar agora uma tabela com todas as atividades diárias. As coisas que você faz durante o seu dia, você vai escrever aqui nessa tabela, preparando-os nos momentos da manhã, tarde e noite. O que você costuma fazer pela manhã, você vai escrever nesse primeiro quadro, onde você vai escrever manhã. Vou dar um tempo aqui para você escrever aí no seu caderno essa tabela, tá? Olha para a apresentação aqui do slide, tenta desenhar essa tabela no seu caderno, tenta escrever essas palavras. ó, manhã, tarde, noite. E aí, em cada coluna dessa tabela, você vai escrever as atividades que você faz nesse período do dia. O que você costuma fazer pela manhã? Você vai escrever aqui. E vai tentar colocar o horário, tá? A tarde, você vai repetir o processo. coloca as atividades que você faz na sua rotina e coloca o horário. A noite, faça também isso. O que você faz à noite? Qual o horário? Para isso, você pode consultar o relógio, tá? E pode também, se você quiser colocar a data, olhar o calendário, tá? Observe aí os números que você utiliza no seu dia a dia. Calendário, elógio, capricha nessa tabela. E também, tem uma outra atividade, uma atividade complementar, que é uma sugestão de um vídeo muito legal do Chicolicos, que ele tá falando por que que a gente precisa tomar banho. Eu vou mostrar um pedacinho desse vídeo pra você já ver como é que ele é e você termina de assistir aí depois na sua casa, tá bom? Vou deixar o link dele aqui, ó, mais uma vez. Observe esse link, tira a foto, faz um frente da tela, olha o nome do vídeo e o link pra você assistir depois. agora eu vou te mostrar o início desse vídeo. Eu sou o Lud e eu quero saber e então, qual é a sua dúvida? Por que a gente tem que tomar banho? Por quê? Por que que a gente tem que tomar banho? Por que que a gente tem que tomar banho, tia? Pra ficar limpinho, pra ficar higiênico. Porque senão a gente fica fedido, pra ficar cheiroso. Eu gosto de tomar banho quando eu vou dormir, mas eu gosto de dormir bem cheirosinho. Posso sabonete? Sabonete, shampoo. Eu quero saber se você toma banho todo dia. Todo dia. Mesmo quando tá frio? Mesmo quando tá frio. É bom tomar banho, fica cheirosinho. Ah, agora o doutor Marcelo, que é infectologista, vai explicar pra gente por que que tem que tomar banho. Ah, doutor, tem que tomar banho mesmo ou é só a nossa mãe que pede? Lógico que tem, Lúcia. A gente precisa tomar todos os dias. Todo dia a gente faz um monte de coisa que acaba se sujando. Você não gosta de brincar com castelinhos de areia? Pronto. Agora, pra terminar, pra saber aí o que é que o que é que que o médico infectologista respondeu, que foi que ele disse pra gente sobre sobre a necessidade de tomar banho, você vai ter que terminar de assistir esse vídeo. Tá bom? Agora, crianças, a gente vai relembrar o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje. Tá bom? Então, na aula de hoje, a gente viu os cuidados essenciais pra manter a saúde no nosso corpo. E vimos que vai muito além de cuidados de higiene. Tá relacionado a fazer atividade física, a beber água regularmente durante o dia, a dormir bem, a fazer as necessidades fisiológicas no momento que você tem vontade. A gente viu também que a nossa rotina, o conjunto de atividades que a gente faz todos os dias, ela é organizada em momentos do dia, como manhã, tarde e noite. E aí, eu deixei um desafio pra você confeccionar uma tabela organizando ali as suas atividades em momentos do dia, indicando o horário e se você quiser, também a data. Pra isso, você vai precisar consultar o calendário e o relógio. Eu espero que você tenha atendido bastante com a nossa aula, tenha gostado da nossa dinâmica e tenha ficado curioso pra descobrir por que que precisa tomar banho e qual foi a resposta do médico. Corre lá, vai terminar de assistir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida em relação a essa aula, assiste o vídeo novamente, tá bom? Vou te deixar só um pouquinho pra você ir ali beber uma água e voltar porque a gente vai continuar com as nossas aprendizagens numa outra aula, tá bom? Um beijo grande e até mais! Tchau!